Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Júnior em mais um vídeo Pessoal, estou com a televisão aqui do inscrito do nosso canal, o Marcelo lá da Tijuca Ele viu nossos vídeos, um de nossos vídeos né E no estorizo estou com a gente fosse até a sua residência A nossa loja aqui fica na Baixada Fluminense, no centro de Nilópolis Mas nós atendemos todo o Rio de Janeiro Então se você for uma das pessoas que estiverem com a TV nessas condições Só fazer contato com a gente que a gente vai até a sua residência Como eu fiz aqui do nosso amigo Marcelo Então ó, ele até ontem me lembrou Júnior, não esquece de fazer redução de corrente lá na minha fonte não hein Pra esse defeito não voltar com facilidade Então eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui pra mostrar como que a gente faz a redução de corrente na fonte Estou com a fonte dele aqui A televisão é o N49RU7100 Essa televisão aqui ó, o resistor que precisa ser trocado Deixa eu ver aqui ó Cheguei até a selecionar ele, calma aí Deixa eu achar aqui a referência dele Pra passar pra vocês, calma aí É esse aqui ó Ó, até fiz uma setinha, tá vendo ó É o R3101 Então você vai tirar esse resistor aqui E vai substituir por esse aqui ó Esse aqui Ele é um resistor 4R7 Tá? Você vai botar esse resistor aqui No lugar desse aqui Então como é que a gente vai fazer? Olha, eu já tirei aqui A solda Ela vem com uma... Tipo uma cola aqui ó É só você tirar pra você poder ter acesso É... Aos conectores do... Que você vai soldar Beleza? Então já tirei aqui Você vai utilizar um ferro de solda Vou improvisar o meu aqui só pra fazer o vídeo rapidinho E vai precisar também De um sugador de solda Então já removi aqui Agora eu vou tirar Ó, eu vou tirar ele aqui Que eu já... Eu já removi Já tirei a solda, né? Quando vocês forem fazer isso Vocês não esquecem de descarregar os capacitores, tá? Descarrega esse capacitor aqui ó Senão você toma choque E também pra não danificar ó Então tirei ele Que é o original dele E a gente vai botar esse outro aqui Pra poder fazer a redução da corrente ó Você faz assim ó Ele vem... Ele vem com a... Com o terminal reto Você vai dobrar Até pra você poder colocar aqui ó Coloquei aqui Ó Encaixou certinho Você volta aqui atrás Ó Pra soldar Beleza? Então Vou pegar a solda aqui Opa Deixa eu botar aqui Que eu tô meio improvisando Ó Eu vou pegar a solda aqui ó Eu vou pegar a solda aqui ó Eu vou pegar a solda aqui ó